Droga. Casal, casal, por favor, dá uma olhadinha que eu acho que meu pneu murchou, ó. Olha aí pra mim, por favor, moço. Olha a sua bunda, você tá com a bunda de... Nossa, moço, eu tô... Nossa, arruma aqui pra mim, moço. Nossa. Arruma aqui pra mim, moço. Que isso? Eixi, eu, hein? Vou até ir embora. Impossível. Ai, ai, tá jogando. Casal, tudo bem? Vocês podem me ajudar rapidinho? Tô achando alguma coisa estranha nessa moto, acho que o pneu furou. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Pera aí. Você tá pelada. Eu tô pelada não, moço, é o pneu. Você é uma f***. Que aí? Olha. Que horror, moça. Nossa, você fica tendo que ir na sua cara, não? O que que foi? Mas o que que foi, moça? O que que tá acontecendo? Olha a f*** que tá pelada. Nossa, minha bunda. Meu Deus. Meu Deus. Arruma aqui pra mim, moço. Ai. Ô, casal, tudo bom? Vocês não querem me ajudar rapidinho? Eu tô achando que esse pneu furou da moto. Dá uma olhadinha aqui pra mim, moço, por favor. Olha. Mas espera aí. O que você tá fazendo, moço? Só sem postura. Eu tô. Você tá mostrando a bunda pro meu macho. Que isso, moço, é o pneu. Ai, a bunda. Moça. Ô, moço, arruma aqui, por favor. Arruma aqui, moço, pra mim. Ai. Para, moleque. Ai. Caroto, moleque. E o pneu, moço, o pneu. Sobe daqui, sobe. Nossa. Vai, mãe. Vamos embora. Oi, João. Tudo bem? João, você acredita que meu marido foi viajar? E agora? Como é que eu vou resolver? Dá uma olhadinha aí. Ai, agora. Casal, casal, por favor, rapidinho, você pode me ajudar? Eu tô aqui com esse monte de chave aqui, eu tô perdida. Você quer me ajudar pra não poder abrir? Claro. Onde você vai, moço? Aqui, ó. Ó, segura aqui. Vê se é essa. Abre aqui pra mim. Você é louca, moço? Ó, o que é isso? Sacola, o que é eu, hein? Vai com a... Também é... O que é isso? Só abrir aqui o cinto. Cala. Rapidinho. Ai, peguei esse molho de chave aqui, agora eu não sei qual que é a chave. Será que você sabe qual que é? Dá uma olhadinha aqui pra mim. Você quer tentar? Não. Onde é que você vai, moço? Não, não, não é pra abrir o carro, não, ó. Segura aqui. A chave pra abrir isso aqui, ó. Vai tentar. Não, não, não. É pra abrir o cinto. O que é isso? O filho deixou aqui comigo esse cinto. Ué, me comprou... Ô, moço, abre aqui pra mim, moço. Ó, olha. Olha. Que isso? Olha o seu óculos aqui, ó. Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Rapidinho. Fala com vocês, rapidinho, ó. É que eu tô com esse molho aqui de chave, agora eu não sei qual que é a chave que abre. Você me ajuda? Dá uma olhadinha pra mim. Deixa eu ver. Não é que nem essa daqui, não? Não. Onde é que você vai, moço? É pra abrir. Não, não é pra abrir o carro, não. Dá aqui a chave, dá aqui. Não, não é pra abrir o carro, não. Eu tô achando que é uma dessas daqui. Segura aqui pra mim, assim, ó. Segura a chave. É pra abrir isso aqui, ó. Ah, que isso? Ô, tá me batendo por quê? Eu só me... Quero que ele abra aqui. Meu marido é muito ciumento, ele deixou isso aqui em mim. Olha que ignorância. Eu, hein?